O que a nossa análise é um raporto de Ernest & Young, que é um estudo de factibilidade, também com a placa que eu vou gastar no momento de acicaba, donando na selimar e pagando para a planta que tem, a mesma quantidade de placa eu vou destinar para o projeto novo de Waste to Energy. E tem a incluir também que a energia que eu vou gerar, seja o gás ou seja a corrente direita, que eu vou via a web, a outra parte para pagar para isso aqui. Até agora que nós temos, é um break-even, tudo o que nós estamos investindo no campo com o país, é placa que eu vou realocar para o projeto aqui. Segundo o raporto que nós temos, não tem nenhum aumento de gasto para o governo. sem embargo, selimar, a parte, selimar, não queda que parte de ophal da sociedade na casa, e não também vai ter um câmbio no futuro. A discussão com o tempo, a roupa e a anha, se vamos pagar, ou não se pagar para o suje, não vem no futuro. Nós sempre avisamos, se o boletim paga, está no momento com o selimar, que é um bom serviço e o público, para absorver e para cargar isso aqui. Nós temos passado a roupa e crítica, no momento que o governo quer apoiar, selimar seus gêneros, avisa que também cobra 40 furin para casa, não é no momento que a roupa está tomando medidas como governo. Vai subir turbalástica, vai subir turbo-serviço, então, arriba, eu quero cobrar para o suje, então, isso aí, para nós, não está aceptável. E, mais, ainda, você está dando um serviço de roupa e malo. Então, naturalmente, no momento que o povo, por carga isso aqui, e selimar está up-to-date, nós vamos evaluar para o cobramento de suje no futuro. Este saque, nós, há estudos, não, arriba, com isso aqui, agora, introduzimos em outro país. Outro país, não, simplesmente, está mandando rei, e não está nem papia com o cidadão, para sobre o botão que paga para o serviço, mas, nós queremos que o modelo holandês portam uma opção para a roupa. O modelo holandês vai mais de um parte que está reciclando. O que quer dizer? Que o elemento é que o cidadão decidir se está pagando ou não. Se eu reciclo na casa, e o que eu ponho é bem, é baque, como eu vou reciclando, está cubrindo o gasto do que eu tenho pagado para a luna, eu recebo o cero. Mas, se eu não quero separar nada, eu tirei o meu escuro, que está com o turco de um baque, e agora, eu tenho que pagar para não pôr o trabalho do sushi. A opção é, o que é que o cidadão, se eu tenho que separar glas, plástico, papel, e se eu não pago nada, a companhia que está ralhando, está vendendo isso aí, e a placa, e está pagando o gasto do antigo. Mas, isso é um processo que eu tenho que ir ao lado. Se o mar, eu tenho que estar adrechando o último ano, o serviço está adrechando, não tem truque novo, tem pagina novo, não está dando competência, então, não está base, eu tenho que ir ao nível de uma companhia sana, e, segura, não está dando um apoio dentro de esse. No começo, está tendo uma discussão, se o mar tem que desistir, sim ou não, se o mar está aqui, está existindo, e nós estamos contentos com o antigo adrechando isso aqui, e pouco a pouco, o público vai guardar com o serviço da direita, e chegou um momento que nós discutimos sobre o que paga, sim ou não, e com o que paga, e de que forma o paga, e o que presta, e o que está dizendo. Mas, aí, eu tenho que ir ao futuro.